2017 está apenas começando, mas o Vírus Cursinho já comemora 63 aprovações. É isso mesmo, 63 aprovações no total. Desse total, 18 foram aprovados em Medicina e 14 aprovados em Direito. Uma conquista que confirma a eficácia do nosso ensino. São 63 aprovações somente esse ano e o Vírus Cursinho não para de multiplicar seus resultados. Venha fazer parte dessa aprovação em massa. Vírus Cursinho, 3422 0500. Vírus Cursinho